O maior trauma do Stewie No dia dos namorados, Stewie decide usar a sua máquina do tempo e voltar aos anos 60 e ver como era o amor naquela época. Ao chegar lá, ele rapidamente se apaixona por uma garotinha que estava brincando com uma bola no parque. Logo, Stewie vai atrás dela com o objetivo de levar a garota de volta com ele e assim criar ela pra ser sua esposa. Quando a encontra, Stewie tem uma rápida conversa e acaba dando um beijo nela. O pai da garotinha aparece falando o nome dela. Ah, aí está a minha lois. Hã? Lois? Imediatamente, Stewie surta quando descobre que aquela garotinha que ele havia beijado era na verdade sua própria mãe. Então ele entra em desespero e começa a vomitar sem saber o que fazer. Aí ele decide voltar ao seu próprio tempo. Mas quando chega em casa, Brian consegue piorar ainda mais aquela situação traumática. Da Stewie, o que aconteceu? Não é da p*** da sua conta! Nossa, beijou sua mãe com essa boca?